Olá, bom dia, que a paz de Deus esteja contigo e toda a sua família nesse dia. A meditação diária Falar com Deus de hoje, 29 de setembro, tem como título Preciso contemplar a agonia de Cristo por mim. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou. Mateus 26, 39 Novamente o Filho de Deus foi tomado por uma agonia sobre-humana e desmaiado e exausto, cambaleou de volta ao lugar da luta anterior. Seu sofrimento foi ainda pior do que antes. Quando a agonia da alma o preencheu, seu suor era como grandes gotas de sangue caindo ao chão. Os cipestres e as palmeiras foram as únicas testemunhas silenciosas de sua agonia. Dos galhos frondosos caía pesado o avalho sobre sua silhueta ferida, como se a natureza chorasse sobre seu autor, que lutava sozinho contra os poderes das trevas. Pouco tempo antes, Jesus havia permanecido como um poderoso cedro, resistindo à tempestade da oposição que se abateu furiosamente sobre ele. Vontades decididas e corações cheios de malícia e sutileza haviam se esforçado em vão para confundi-lo e dominá-lo. Ele se destacava em majestade divina como filho de Deus, mas agora era como uma cana açoitada e vergada pela tempestade furiosa. Ele havia se aproximado da conclusão de sua obra como um conquistador, tendo obtido a cada passo a vitória sobre os poderes das trevas. Como alguém já glorificado, havia assumido unidade com Deus. Em assentos inabaláveis derramou canções de louvor. Havia falado aos discípulos com palavras de coragem e ternura. Agora era o momento do poder das trevas. Agora sua voz se erguia no ar parado da noite e não em tom de triunfo, mas cheio de angústia humana. Os discípulos sonolentos ouviram as palavras do Salvador. Ó meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Vemos na leitura de hoje o sofrimento do nosso Salvador, o quanto ele sofreu por nós, que possamos também, em meio aos nossos problemas e sofrimentos, nos apegar a Cristo, nos apegar a Deus, porque ele compreende os nossos sofrimentos. Oremos, querido Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo sacrifício de Jesus por cada um de nós. Sabemos que muitos estão sofrendo, muitos passam por angústias muito grandes e sabemos que Jesus entende cada uma delas porque também passou por essas agonias. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos livre do mal, das tentações do inimigo em nossas vidas. Nos dê a força que precisamos vinda de Ti para que possamos, em meio às provas, sairmos vitoriosos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.